Eu virei o Luffy no Blox Fruits e eu pei do 1 ao 700 usando a Gomu Gomu. Será que ela é muito forte assim? Será que não é? É o que a gente vai testar hoje. E comenta aí quanto tempo você acha que demorou pra eu chegar até o level 700 usando a Gomu Gomu. Ah, fala a verdade, né mano? Fiquei bonitão. Caramba, mano, ficou muito bonita essa skin. Nem parece que isso daqui é o Roblox, mas é o seguinte. Eu tô aqui de Luffy e eu tô com a Gomu Gomu, tá certo? Vocês podem ver que ela não tem nenhum ataque e isso vem da curiosidade que agora ela não precisa de uma habilidade. Só de você dar o clique ela já acaba funcionando. Então a gente pode acabar utilizando a Gomu Gomu sim. E depois que a Gomu Gomu atualizou, eu nunca mais usei a Gomu Gomu pra tipo, né, pra nada. Porque ela atualizou e eu não acabei usando ela e nem sabia que ela tava desse jeito. Até porque minha conta já tava com o máximo de maestria. Então hoje a gente vai tentando pra ela até o máximo aí. E eu já vou começar o que que... Eita, eu primeiro preciso pegar a missão aqui. Então pera aí, deixa eu já... Deixa eu já fazer o seguinte aqui. Vamos lá, vamos pegar a missão dos bandidos aqui primeiro. E eu vou fazer o seguinte, vamos ver se eu consigo chamar a atenção de todos os NPCs aqui. E usar somente a Gomu Gomu. Cara, eu tô bem ansioso, tô marcando agora o horário que eu tô começando... Iniciando isso daqui, né, pra ver como é que vai ser. E ó, o bom que um soco meu já bate em todos. Então eu posso ficar batendo aqui e além de tudo, joga eles pra trás. Caramba, mano, é muito forte isso daqui. Meu Deus, olha. Mano, o Luffy é muito forte. Nossa, eu preciso saber quanto de dano um ataque meu dá nisso daqui. Então eu vou pegar até a missão de novo. Eu não vou upar nada de status agora porque eu quero muito ver quanto de dano dá um soco desse. Meu Deus do céu, muito poderoso. Ó, usando o combate a gente dá 9 de dano. Vocês podem ver ali no canto esquerdo, né, que aparece o 9 de dano. Então um soquinho do estilo de luta dá 9 de dano. Lembrando que os status tá tipo assim, vocês podem ver, tá tudo 1 então, né. E um soco dá 100... Não, não tem como eu saber porque eu tô batendo em todos. Mas cara, 117 não dá os 9 que tava dando ali não, porque os 9 era pra dar 45. Tá dando praticamente o dobro de dano, meu. O Luffy é muito forte. Vamos ver agora testando apenas nesse único NPC. E um soco dele dá 24. Então a Gomu Gomu é extremamente OP. E isso vai ser o que a gente vai acabar utilizando. Eu vou até gastar meus 21 pontos aqui na fruta porque eu fiquei maluco. Já que eu não vou usar nenhum dash, nada do tipo, por enquanto eu vou apenas upar as habilidades da Gomu Gomu pra poder, né, tá saindo aqui dessa primeira ilha. Cara, eu quero ver se antes eu tava dando 24 de dano, agora que eu coloquei tudo no máximo, eu vou conseguir dar mais, dar muito mais dano. E daqui a pouco, no level 25, eu vou ganhar minha primeira habilidade, que é o canhão. E olha só, eu tô dando 203 de dano. Antes eu tava dando 117, subiu bastante. Já dei praticamente metade da vida deles aí em apenas um soco. E agora, pronto. Esquece que o Luffy é muito forte. Ok, agora eu tô pronto pra ir pra próxima ilha, né. Já posso vazar daqui. A primeira ilha mesmo é só pra gente dar aquela cautelada. E por enquanto eu não tô usando nenhum dobro de XP. Eu acredito que talvez agora aqui na Ilha dos Mamacos eu vá acabar utilizando. Eu não ia comprar nenhum barco, mas... Eu vou comprar a Saveiro porque a Saveiro ela já é bem mais rápida. E eu posso, tipo assim, ela não vai desespawnar. Então eu vou deixar ela aqui e daí eu vou fazendo as outras coisas. E eu não ia comprar nenhum barco porque, tipo assim, né. A gente podia atravessar de boa. Mas, como eu não... Nossa, mano, tá muito sensacional isso daqui. Olha a carinha. Até agora eu não consigo acreditar, mano. Como esse Luffy tá bem feito. Mas, o que eu tô querendo dizer é que, como eu tô mudando de fruta, eu não posso simplesmente pular ali e fazer algumas coisas. E eu tenho que lembrar que tem outras coisas que eu também posso comprar. Como eu não vou comprar fruta, eu posso guardar o meu dinheiro pra ir atrás logo, logo do hack do armamento. E eu não sei se eu posso também pegar outros estilos de luta. Eu acredito que não, porque o Luffy, ele não usa outros estilos... Tipo, o Luffy, ele não usa os estilos de lutas em si. Ele acaba simplesmente usando, né, o... A fruta mesmo. Então não tem muito o que fazer. O que a gente pode tá fazendo mesmo é só pegando o hack do armamento e o hack da visão, que eu acho que são as coisas que a gente pode acabar pegando aqui, né. E vamos lá, mano. Já vamos puxar aqui os macaquinhos. E, inclusive, comenta aí, mano, se vocês querem que eu traga de outros, de que personagem vocês querem que eu trago. Enfim, mano, vai ser bem divertido. Será que a gente consegue acertar... Nossa, a gente consegue acertar o outro mamaco lá atrás. Vai ser legal quando a gente conseguiu correr, né. Tem a transformação também, que seria Gear 2. Mas até a gente conseguir isso aqui vai um bom tempo, hein. Mas a gente não tá com pressa. Agora, pelo menos, eu posso farmar melhor aqui nos macos. E eu acho que eu vou começar, pelo menos, a pegar já logo os códigos, né. Porque vai me ajudar muito. Vai me ajudar demais, na verdade. E, cara, eu tô com... Mano, particularmente, eu não vou precisar upar a vida. Porque se chegar um momento em que eu consigo, tipo, sair só simplesmente batendo assim, vai ser muito bom pra mim. Então, tipo assim, ó. Por exemplo, aqui tem só um, né. Eu não consigo agrar, mas é beleza. É só eu ficar batendo aqui. Ele não consegue chegar perto de mim. A própria Gomu Gomu já joga ele pra trás. Então, distancia mais ele ainda. E, cara, dá muito dano, velho. 48 num ataque é, tipo, muito forte. Principalmente pro level que a gente tá. Se bem que eu tô gastando tudo ali em... Em coisa... Será que atravessa a parede? Ah, eu gasto... Ah, eu gasto energia pra poder dar o ataque. Então, ó. Não acha que tudo é mil maravilhas, não. Nossa, eu mandei uma maca até pra fora. Eu não tinha prestado atenção nessa parte que eu gastava... Energia. Então, deixa eu já puxar o outro aqui. Que eu já aproveito e bato nos dois. Eu vou ter que acabar upando um pouquinho o estilo de luta. Só pra poder ter um pouquinho de energia. Porque ficar sem energia também é complicado, né. A gente só, só sente energia ali. É um pouco triste. Então, acho que eu vou, pelo menos, pegar meus pontos agora. Eu vou aproveitar o seguinte. Eu vou pegar aqui... É... E vou pegar o código, né. Deixa eu só não apanhar pra esse mamaco aqui. Só apanhar pra ele... Ser meio ruim. Eu só não posso deixar ele... Ele... Ele resetar. Então, ó. Já vamos pegar aqui o primeiro código. Porque a gente não é bobo, né. Ó. Eita. Pera. Vai. O que que tá errado? Aí, agora foi. Pronto. Eu gosto de pegar e sempre colocar o último código quando tá faltando só um NPC. Tipo, com um hitzinho pra gente finalizar. Igual aqui no caso. Então, eu vou acabar ganhando muito XP. Eu já posso ir até pra próxima missão. Não preciso nem fazer os mamacos se eu quiser. Eu vou colocar esses pontos aqui em soco. Pra gente ter um pouquinho a mais de... De energia. E eu vou lá pros gorilas já, mano. Vou pros gorilas. Eu acredito que com a Gomu Gomu vai ser bem de boa. Até porque os gorilas aqui a gente toma bastante dano. E, cara. Eu... Particularmente achei que seria bem mais difícil. Mas se realmente as coisas forem desse jeito. Tipo, a Gomu Gomu conseguir fazer esse trabalho aqui, mano. Vai ser muito de boa. Porque a gente consegue acertar de muito longe. E a gente consegue ficar, né. Nossa, mas eu mandei ele muito pra longe, cara. Deixa eu ver se ele chega aqui com nós. Nossa, eu consegui mandar todo mundo ali pra cima, mano. Nossa, é muito poderoso esse ataque. Deixa eu ver se ninguém foi pra ali, não. Toma. Tá, eu preciso... Ah, o... O outro foi ali pra cima. Ah, os dois estão aqui. Beleza. Nossa, vai ser muito tranquilo fazer isso. Muito tranquilo mesmo. Bom, eu vou colocar mais uns pontos aqui em soco. Pra... Pra poder, obviamente, facilitar. Mas a gente precisa... O pai. Cara, daqui a pouco eu já tô derrotando até o gorilão. E eu já posso enfrentar o gorilão. Eu acho que eu não vou gastar nenhum ponto na minha vida, não. Eu vou colocar mais em soco aqui, só pra poder ter mais pontos. Eu preciso de, pelo menos, aí uns mil pontos de energia. Que daí já dá pra, pelo menos, a gente sair dando dash sem ter medo. Ou fazendo qualquer outras coisas. E eu acho que... Eu posso até gastar um pouco ali na vida. Mas não sei quanto que eu vou gastar exatamente. Até porque... Se eu pegar level 700, eu vou mais ou menos conseguir ali se eu maximizasse apenas uma habilidade 2100. Então, de qualquer jeito, eu já não vou conseguir o máximo de uma habilidade. Então, né? O bom é que vai ser muito de boa derrotar o gorilão. Porque se eu jogar ele realmente pra longe... Ele não vai conseguir chegar perto de mim. Não. É literalmente. Eu posso só ficar clicando aqui, ó. Que eu derroto qualquer boss. Se o boss não usar nenhuma habilidade, eu derroto ele de boa. Mano, o gorilão não vai conseguir nem me tocar. Mano, a Gomu Gomu é OP, cara. A Gomu Gomu é muito OP. Você tá louco. É, aí eu cheguei muito perto dele. Mas tá de boa também. A gente consegue se virar bem. O problema é que a gente joga muito longe. Olha, e aí, tipo... Pra eu chegar perto, eu vou ficar assim. Pronto, arrumei um... Ó lá. Aí ele foi pra longe agora, pegou... Nossa, mas mesmo assim pega muito longe o ataque. Meu amigo do céu. Monquirirufi, você é o bichango, hein? Tá... Mano, por isso que a Gomu Gomu é a melhor, the best in the world. A gente já tá praticamente level 30. Meu Deus. Tá, eu vou colocar, acho que... Eu acho que já tá melhorando. Eu acho que eu vou pelo menos distribuir 100 pontos em cada estatística. E daí depois eu vou aumentando, priorizando um pouco mais a fruta. Depois, porque se a gente ficar morrendo também, não é algo que vai ajudar muito. Ó, daqui a pouco, eu acho que só fazendo essa missão, eu já vou conseguir liberar pra ir lá pra Ilha dos Piratas. E agora, derrotando esses gorilas, eu já vou poder ir pra Ilha dos Piratas. Já que eu já concluí todas as missões. Ué, cadê o último? Ah, tá aqui. E eu já havia liberado já a outra ilha. Então, se eu quiser, eu já posso ir lá pra Ilha dos Piratas. Só que antes de ir pra lá, eu vou derrotar mais uma vez o nosso queridíssimo gorilão. Porque eu acho que vai dar um XP legal pra gente. Já ajuda, né? Porque é um boss. Então, como a gente tá conseguindo derrotar o gorilão bem de boa. Ele vai dar 9.500. Eu vou conseguir upar praticamente aí uns 3, 4 levels com ele. Então, isso vai me ajudar muito. Até porque, como com a Gomu Gomu eu tô bem de boa, eu vou conseguir super suave. Então, ó. Primeiro, como eu disse, eu tô gastando mais os pontos em energia. Porque eu quero me movimentar mais rápido. E como eu gasto, tipo, bastante energia ficar batendo. Daqui a pouco eu também libero a primeira habilidade, né? Que é o canhão aí da Gomu Gomu. Que vai me ajudar, obviamente. Então, eu já quero deixar a energia pra poder ficar usando várias habilidades depois. Mas, olha. De verdade. Esse negócio da Gomu Gomu pra poder farmar é muito apelão, mano. Sinceramente, eu acho que às vezes é mais apelão do que até propriamente uma Loguia. Porque a gente consegue, tipo, por exemplo, que nem um boss aqui que não teleporta, não usa nenhuma habilidade. A gente consegue, tipo, enfrentar ele super de boa. Então, assim, é muito tranquilo pra gente poder ficar farmando. Até porque a gente fica numa distância muito segura. E olha só, gorilão. Caramba, mano. Manda ele pro rio toda hora, velho. Não deve ter entendido nem nada. Ele tá igual esse daqui, ó. Cadê? Esse carinha aqui, ó. Tá entendendo nem nada. Oxi. Ele. Pera. Eu não derrotei? Oxi. Ele foi lá pro outro lado. Nossa, que susto. Por um segundo eu não tinha entendido. E como eu disse, eu peguei três levels com ele. Essa ilha na nossa frente é meu próximo destino, que é a ilha dos piratas. Os piratas de Buggy, o palhaço. E eu quero muito ver como a gente vai sair nessa ilha. Afinal, como eu disse, eu nunca havia começado a upar com a Gomu Gomi também. Até alguns meses atrás a Gomu Gomi, ela não fazia isso de dar o ataque básico. Então a gente vai descobrir isso aqui agora. Primeiramente, a gente já consegue pegar aqui também alguns baús. Então eu quero farmar já alguma grana pra gente logo, logo tá indo pegar, né, as coisas que eu preciso. Porque se eu não me engano, depois daqui a gente vai pro deserto e daí depois pra ilha do gelo. Então eu acho que eu não vou antes atrás de nada, não. Eu vou quando realmente, né, a gente conseguir. Então, ó, eu sempre gosto de usar o soco aqui pra poder juntar, né, já que o Luffy consegue dar soco. Eu não tô fazendo nada demais. E agora eu consigo simplesmente ficar batendo em todos os piratas. Então, basicamente vai ser o que eu vou ficar fazendo. Eu não sei se, né, a gente vai ter mais dificuldades além disso. Porque, né, a Gomu Gomi é uma paramecia. Então se a gente ficasse ali, a gente tomaria dano. Eu não tenho o haki da observação, então não tem muito que eu possa fazer. Já que a fruta me dá isso, né? Então estica! E olha só, a gente ganhou um level. Ah, tá. Eu achei que a gente iria ganhar mais levels, mas eu não ganhei porque a gente não terminou a missão. Eu até poderia derrotar aqueles outros NPCs que ficam aqui. Porque tem um pirata aqui e o outro ali. Mas vão ser dois, então eu prefiro esperar esses daqui voltarem. Juntar eles igual eu juntei. E ficar, tipo, dando em todos de uma vez só. E talvez, depois de ter derrotado esses quatro carinhas aqui, eu já vou poder usar o canhão. Só que eu acho que eu vou ter que tomar um pouco de cuidado. Porque um canhão, ele explode e faz uma grande bagunça. Se isso realmente acontecer, quer dizer que eu vou ficar jogando meus personagens muito pra longe. E se eu ficar desfazendo eles, tipo, eles ficarem separados, essa tática já não vai ser tão boa assim. Então eu preciso tentar deixar eles sempre unidos. Que é o que mais... Nossa, três levels. Isso aqui eu tô vendo que vai ser maravilhoso. Derrotando mais esses quatro NPCs, eu já vou conseguir liberar o canhão. E aí eu vou poder finalmente testar ele. Olha só, eu já até consegui um level suficiente pra enfrentar os brutos. E de verdade mesmo, eu tô me impressionando com a velocidade que tá sendo isso daqui. Porque pra mim tá sendo muito rápido. Então eu vou até gastar uns pontos aqui na Goma Goma. Depois eu upo a minha vida, até porque eles não tão nem conseguindo me tocar. Então ó, já peguei minha próxima missão, que é com os brutos, né? Eles ficam aqui mais na parte de trás da ilha. Então ó, já vou puxar eles aqui. E aqui eu não consigo agrar todos eles. Então eu vou ter que meio que agrar apenas esses, né? E daí vamos ver, ó. Vou usar o canhão. Eita, pega mais... Tá muito longe. Meu Deus, desse jeito não vai dar pra gente usar o canhão. Não sei se for pra finalizar os inimigos. Aí dá pra usar. Mas de resto, ainda compensa a gente ficar usando o auto-ataque, né? Tipo o ataque... O Goma Goma no Pistol, né? Então assim, dá 234 de dano. Eu vou dar mais um hit aqui. E eu vou ver quanto que o canhão vai dar. Vamos lá. Dá 339. Não, realmente, acho que vale mais a pena a gente, de fato, continuar aí utilizando apenas o ataque básico, né? Porque usar a habilidade é muito estrago. Ela literalmente acaba com tudo. Meu Deus! E agora que eu peguei level 55, eu já posso vir derrotar o Bob aqui, que é o boss. E, mano, vou lascar é soco pra todo lado. E, ó, aqui a gente pode usar o canhão, porque como é só um alvo só, né? A gente pode ficar dando um ataque nele. E, olha, ele não me deu tanto dano assim. Eu posso desviar também do ataque dele. Então vai ser muito tranquilo a gente derrotar aí o Bug. Mano... Oxi! Eu achei que ele ia voltar pra... Ai! Ele me acertou miserável. Cara, ele não vai voltar ali pro lugar que ele tem que voltar, não? Nossa, ele é teimoso, hein? Ó, ele vai usar o ataque. Desviei. Nossa, ele bugou atrás do Hitman ali. Não! Ele pulou! Nossa, mano, que vacilo. Eu usei o ataque na hora dele usar o golpe, mas não tem problema. Eu já vou aproveitar e vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar aqui o código de dobro de XP também. Outro código. E agora eu vou finalizar ele. Porque, né? Ih, vamos ganhar bastante level em cima do bugzinho. Olha! Ui! Quatro level aí. A coisa foi bonita, hein? Vou colocar tudo em soco aqui pra gente ter mais energia. E assim as coisas estão melhorando, mano. Bom, pelo menos agora, daqui a pouco, na verdade, eu já posso estar saindo aqui da Ilha dos Piratas. Finalmente eu posso ir pra outra ilha. Level 60 já me libera pra ir pra próxima ilha. E eu tô ansioso, porque eu preciso logo chegar na Ilha do Gelo, né? Que é o que eu tô mais interessado no momento. E vamos lá, mano. Deixa eu pegar outro barco aqui, porque eu acabei tendo que fazer uma saída triunfal. Mas eu dei uma pausada no tempo, né? Obviamente. E relaxa que eu tô contando tudo certinho pra poder mostrar pra vocês. E vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora os pontos que faltam na fruta, pra colocar os 100 pontos. E eu quero colocar 100 pontos em cada, como eu já falei pra vocês. Agora, pelo menos no deserto, vai ser bem mais fácil pra gente poder farmar. Agora as missões, elas meio que começam a se normalizar. Porque vocês viram que no começo a gente derrotou 5 bandidos. Aí depois foi pra 6 macacos. Enfim. Vai mudando a quantidade de NPCs que a gente tem que derrotar. Mas aqui no deserto, as coisas começam a ficar um pouco melhor e mais normal. Aqui já também é mais tranquilo derrotar esses bandidos do deserto. Porque eles estão todos aqui juntos. Então a gente consegue derrotar com uma facilidade enorme. Então é só a gente juntar todos ali. Ah não, não cai não, meu filho. Cai não, cai não. Nossa, outra ali fez questão de grudar atrás do cacto aqui. Bom, eles não estão querendo muito colaborar comigo não. Mas vai dar certo no final das contas. Tá sendo bem tranquilo upar. Eu quero ver quando eu conseguir o haki do armamento. Se o haki do armamento em si vai ajudar alguma coisa aqui. Porque como a gente tá a um level bem mais baixo. O haki do armamento ele precisa ser upado. E eu não sei se a fruta também vai contar como se a gente estivesse upando o haki do armamento. Então a gente vai ter que fazer esse teste aí. E mano, mas vai dar certo. Eu acredito que tudo, tudo no seu tempo. Também tem o haki da observação que a gente pode pegar. Só que o haki da observação já é um pouco mais complicado. Porque a gente precisa derrotar os shanks. E eu não sei a que level a partir disso a gente pode. Porque existe a missão. Que inclusive eu poderia ir fazendo a missão meio que quebrado, né. Não precisava fazer tudo de uma vez. Eu nunca fiz dessa forma, né. Pra ver como que sairia. Tipo assim, ir fazendo a missão devagar. Eu poderia ter feito as quests dos mamaco lá. E depois ter continuado. Porque conforme o tempo vai passando, eu vou fazendo. Tipo, eu teria que vir aqui agora no deserto. Mas não tem problema. Já que eu pulei essa etapa, eu vou fazendo por aqui. E agora a gente precisa farmar até level 90. Pra finalmente poder sair do deserto. Agora sim, eu tô aqui na ilha do gelo. A ilha do gelo vai ser muito boa pra mim. Porque vai ser aqui onde eu vou poder comprar alguns aprimoramentos. O primeiro que eu mais tô ansioso pra poder comprar. E eu acredito que vai me ajudar muito. É o pulo duplo. Ele é bem barato. Custa 10 mil. Então eu posso acabar comprando o pulo duplo. Que nada mais ou menos que é o guepa. Pra gente poder ficar pulando aqui. E não ficar mais apenas com esse pulinho aqui. Meio xoxo. O próximo aprimoramento que a gente pode comprar. É o haki do armamento. Ele basicamente vai deixar a gente mais protegido. Agora tá com mais cara de Luffy. Só que quando a gente clica. Deixa eu ver aqui. Ah, tá com o hakizão. Eu só vou ver realmente se existe uma diferença. Entre usar o haki ou não usar o haki. Por último. Não muito menos importante. Mas importante que é o passo instantâneo. Que seria o teleporte. A gente pode usar pra se teleportar pra alguns lugares. E isso ajudar muito na nossa locomoção. E também pra esquiva de alguns ataques. De alguns bosses. Então agora a gente tá bem melhor. Tipo, bem mais forte. Além de tudo. O haki do armamento. Ele vai tomar conta do meu corpo inteiro. Conforme os estágios. Conforme a gente vai avançando. Ele vai tomar conta do meu corpo inteiro. Aumentando a minha defesa. Então já vou pegar aqui a nossa primeira missão. Do gelo. E vamos ver se realmente vai fazer alguma diferença. Ó. Estou desativando o haki do armamento. Estou dando um soco. Deu o total de 110 de dano. Agora eu tô ativando o haki. E eu vou dar mais um ataque. Vamos ver se vai dar o 110. É. Aparentemente não mudou nada. Mas realmente faz a diferença. No soco aqui ó. Vocês podem ver que eu dou 39. Mas se eu ativar o haki. Dá 41. Eu não sei se é algum estágio. Que vai fazer com que o haki do armamento. Ajude na fruta. Mas de qualquer forma eu vou usar tá. Porque ele aumenta a defesa. Então querendo ou não. Ele é melhor sim. Então eu vou acabar usando. Além de tudo. Outra coisa também. Que é muito interessante pra gente aqui. É que eu tô quase pegando 50 de maestria. Então eu já vou pegar a minha próxima habilidade. Que é o esmagar. Eu não lembro exatamente qual que é essa habilidade. Eu pra ser bem sincero. Eu tenho duas que eu tô muito ansioso. Que é o correr. E depois a transformação. O correr é quando dá aquela sequência de socos. Que vai ajudar muito a gente. Ai não cai. Não cai. Boa. Que vai ajudar muito a gente na hora de upar. Porque eu vou poder dar um ataque sem poder mandar os caras pra longe. A minha maior preocupação é isso. Esse knockback. Essa distância que a gente joga quando a gente dá um ataque. Porque isso não é bom. Eu tô evitando usar o canhão. Porque o canhão acaba jogando eles pra muito longe. A não ser que eles estão com pouca vida. E eu quero finalizar. Ai eu acabo usando o canhão. Porque como eu já vou finalizar. Independe pra onde eles vão. Se eles vão sair voando ou não. Nossa. Eu jurava. Jurava. Que eu achei que eu ia conseguir. Agora por exemplo. Nesses dois. Eu vou conseguir derrotar. Ah. E eu peguei os 50 de maestria. Deixa eu ver aqui. Vou usar o esmagar. É. Tá meio. Meio lento aqui. Mas eu não entendi. Pera aí. Será que joga pra cima? Deixa eu ver. Se jogar pra cima. Tá bom. É. Joga pra cima. Tá bom. Agora eu não sei como é que isso funcionaria em grupo. Pera aí. Deixa eu dar uma testada aqui. Vamos juntar todos eles. E daí a gente pode dar um esmagar pra ver exatamente como é que vai funcionar. Então ó. Ah. Joga todos pra cima. Então legal. Dá pra gente usar o esmagar tranquilamente. Poxa. Depois. Ai. Ai. Bom. Pelo menos já é mais um ataque. Eu posso juntar aqui. Ó. Muito Gode mano. Gostei cara. O esmagar já é mais interessante. Cara. Tem hora que eles não se jogam. Tem hora que eles se jogam. Eu. As coisas não funcionam muito bem como a gente previa não. Uma missão me separa da próxima ilha. Que eu já vou pra Marine Fortress. Então eu já tô aqui ó. Lutando contra o Yetizão. Porque a gente não pode perder tempo. E cara. É muito de boa derrotar ele. A Gomu Gomu é sensacional. Porque ele não consegue nem chegar perto de mim. Eu posso usar minhas habilidades. Ai. 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 Só foi eu falar mano. Bom. Se eu não tomar cuidado e usar o esmagar na hora errada. Isso que vocês viram pode acontecer. Então tipo assim. Eu tenho que usar o esmagar. Bem antes. Ou tentar não usar né mano. Mas o problema é que ele dá tipo um danão muito bom pra mim. Então né. Ah. Ele voltou? Não. Oxi. Pera. Ele caiu quantos andar? Onde ele tá? Nossa. Onde ele tá? Onde eu mandei ele? Yeti. Oxi. Ué. Eu não tô achando ele. Meu Deus do céu. O que que eu fiz com o Yeti? Ah tá. Achei. Vamos lá. Vamos embora. É. Ele recuperou a vida. Ah mano. Vamos lá. Eu não tenho tempo pra perder não. Eu acabei tendo que sair um pouquinho do computador e acabei que morri pra ele. Bom. Tudo bem né. Tudo bem. Tudo bem. Mas a gente derrota ele rapidinho. A gente tá dando muito dano. Cara o legal é que enquanto ele tá ali batendo ó. Eu posso ficar batendo nele então. O feitiço vira contra o feiticeiro. Jogar ele longe. Tá. Agora ele voltou lá pra cima. Ó. Vou usar o esmagar daqui antes. Já. Eita. Acertei um NPC ali sem querer. Isso não poderia ter acontecido. Mas tudo bem. Não vai me atrapalhar porque eu meio que consigo bater nos dois e qualquer coisa eu vou esquivando dele. Já vou usar o esmagar de novo. Vamos bater. Vamos lá. Nossa. Mandei longe. Beleza. Nossa. Ele saiu rodando. Ah mano. Ele foi pra ali de novo. Deixa eu usar o ataque aqui. Pronto. Derrotado com sucesso. Agora a gente finalmente pode ir pro nosso novo lugar. Que é Marine Fortress. Mano. Lá eu já gosto bastante de upar. E vai ser bem interessante pra gente né mano. Porque a gente quer upar o mais rápido possível. E isso aqui tá meio longe. De 800 metros. E já estamos subindo as escadarias para derrotar o grande vice almirante. E esse aqui eu posso ir sem medo. Porque ele usa uma habilidadezinha ali de vez em quando. E eu acho que ela não vai acabar me matando. Então eu tá de boa. Enquanto isso ele não consegue chegar perto de mim. Ele não usa nenhum dash. Então tá suave. Olha. Mas se ele começar a dar muito dano aí complica. Acho que ele vai dar um dash agora. Esquivo. O dash não. Ele vai usar habilidade. E cara, tá de boa pra derrotar os bosses por enquanto. Opa. Ali eu tomei. Eu acho que se eu tomasse todos os hits dele. É tipo assim. Acho que ele. Tá. Eu acho que eu consigo usar duas habilidades. E daí eu tenho que me esquivar. Ele ficou preso lá embaixo. Nossa senhora. Rodou igual um peão. Ué. Ele não voltou? Nossa. Ele não voltou. Tá. Agora ele voltou né. Não. Nossa senhora. Cara, ele não quer voltar não. Mas ele foi amassado pelo monkey de Luffy. Agora, meu parceiro. Ninguém segura mais nós não. Ninguém segura. É, meus amigos. Acho que é um adeus. Me despeço. E agradeço de você, Marine Fortress. Mas já não faço mais parte desse lugar. Eu preciso sair daqui e ir para novos horizontes. Cara, eu paguei 600 pila nesse barco aqui. Espero que ele seja bem mais rápido. Mas estou indo direto para Skypiea. Lá onde inicia-se mais uma parte da nossa jornada. Eu totalmente levo 159. E agora na Skypiea eu vou upar para os novos levels. Que me aguardem. Já vou logo pegar a minha primeira missão. Para finalmente começar a ganhar uns XP a mais. Na verdade, ignora né. Mas por algum motivo o áudio não estava pegando. E eu já tinha feito isso aqui, tá bom. Mas agora eu vou ficar um bom tempo em Skypiea né. Ah, e outra coisa. Eu já consegui liberar o estilingue. O estilingue é a minha movimentação. Então eu consigo grudar no lugar e me jogar dessa maneira. O estilingue, se eu não me engano, ele não dá dano. Então tipo assim ó, vou tentar usar ele aqui ó. Ah não, ele dá dano sim caramba. Que doideira, achei que não dava. Eu ia falar, nossa o estilingue não dá dano. E dá mano, e dá. Deixa eu tentar para ver se dá dano em mais NPCs. Ó, daqui mais ou menos 20 de maestria mais ou menos. Eu já vou liberar minha próxima maestria. Deixa eu ver ó. Ah não, só pega em um. Então para mim já não vai servir tanto. Mas agora eu preciso ficar um bom tempo aqui em Skypiea. Eu vou derrotar esses bandidos. Depois eu vou para ali. Depois disso, aí eu acho que eu vou para o vulcão. Eu acho que... Ah não. Eu acho que é. Aí eu vou para... Não, eu vou para o coliseu para depois ir para o vulcão. Mas eu não estou tão preocupado com o vulcão. Até porque eu consigo acertar os NPCs bem de longe. A fruta do Luffy é muito boa mano. Muito sensacional para o opar. Tipo assim, te dá uma tranquilidade enorme. Não tem nem o que falar. Então agora a gente precisa focar aqui e acelerar. É, acho que eu me esqueci dela. A prisão. Eu me esqueço dela facilmente. Porque a prisão, até uns tempos atrás. Ela não tinha NPC para você derrotar. Ela era apenas alguns bosses. Ah, e o nome dela se você quiser chamar. É Impel Down né mano. Obviamente que isso aqui é Impel Down. Não tem como. Então ó. Antes só tinha esses NPCs. Que estavam aqui esses bosses. Mas agora tem os NPCs aqui. Para a gente poder fazer a missão. Que vai ajudar muita gente. E aí eu acho que depois daqui. A gente aí sim vai para o coliseu. Então pelo menos aqui a gente tem esse local para farmar. E tem os bosses para poder derrotar. Então mano. Eu acho que eu vou ficar aqui também. Por um bom tempo. Mas eu acho que vai ser bom. Esses prisioneiros aqui. Eu lembro que eles são tranquilos de derrotar. O Haki aqui funciona de boa. Mas eu não tenho Haki. O Haki não. Loguia. Mas eu não sou Loguia. Então para mim não vai fazer diferença. A gente continua aqui ó. Esticando. Esticando. Acabei de liberar mais uma habilidade. Que é o correr. Daqui a pouco a gente vai conseguir liberar a nossa segunda marcha. Que vai começar a ajudar bastante a gente. Mas agora eu tenho o correr. Que é a habilidade mais sensacional. Porque a gente consegue ficar batendo assim. E olha o dano que a gente dá mano. É muito dano velho. Agora com certeza vai ficar muito mais fácil para mim upar. Porque essa habilidade correr. Por que que é correr mano? Não tem o nome melhor para isso. Não tem que ser correr. Porque agora vai ficar muito mais fácil. Porque além de ser uma habilidade que tem uma maestria alta. Ou seja. Dá bem mais dano. Ela mano segura por muito tempo aqui. Então por exemplo. Eu posso usar o esmagar né. E daí eu posso usar o correr. Que no tempo que eu estou usando o correr. O esmagar ele carrega. Olha só mano. Ranquei metade da vida só com esses dois ataques. E aí ó. Mano. Muito mais fácil. Ó. Só que demora também. Pelo amor de Deus. Vai dar para usar o esmagar por uma segunda vez. Nossa demora. Bom. Pelo menos quando eu pegar a segunda marcha. Eu sei que aí as coisas vão ficar mais fáceis. Os ataques vão ficar mais rápido. E vai dar muito mais dano. Mas até lá ainda tem muita maestria. Acabou de liberar para mim a próxima ilha. Que no caso é o Coliseu. Mas antes de ir para o Coliseu. Eu queria fazer uma última coisa. Eu queria derrotar todos os bosses que estão aqui na prisão. Para depois eu ir para o Coliseu. Então vamos lá mano. Já vamos aqui ó. Primeiro eu gosto de usar esses ataques aqui. Porque é o seguinte. O correr ele demora para voltar. Então eu posso fazer desse jeito. E daí depois enquanto eu estou usando o correr aqui ó. Eu posso depois já usar o esmagar. E também posso usar o canhão. E caramba mano. Voltou para lá. Posso usar também o Shilling aqui. E mano. Eu consigo basicamente. Estou conseguindo usar todas as habilidades. Obviamente né. Que quando é para focar apenas em um. Porque se for para focar em outros né. Tipo em vários dos NPCs. Eu não consigo. A energia também já não está mais dando tanta conta né. Tipo se eu começo a usar muito. Até porque o próprio soco que eu dou né. Ele precisa de energia. Então né. Vou. Ah é verdade. Quando eu up eu ganho energia. Então está tranquilo. Bom. Agora falta o Arden. Vamos ver se a gente consegue derrotar ele. Eu vou começar com. Ai não. Aí eu. Ai. Eu fiz caquinha. Cheguei muito perto. Ai ai. Bom. Pelo menos a gente já volta aqui de novo. Com tudo. Então ó. Já vou usar. Se eu cometi o mesmo. Pô João. Nos comete mesmo o erro duas vezes né. Pera aí. Não. A gente. Não. Agora de terceira né. Pronto. Agora sim. Dou um desce para trás. Um soco. Aí aqui eu já dou o chutão. Eu tenho que tomar cuidado. Porque como eu não upei muito a vida. A energia. Eu tenho que tomar cuidado né. Não posso sair sendo displicente né. Então ó. Já vou usar aqui o esmagar. Agora a gente usa o canhão. E o correr. Ele vai chegar perto aqui e vai tomar o dano. Eu tenho que lembrar que o correr bate de longe né. Tipo. Que não necessariamente eu preciso grudar no cara. Para poder usar a habilidade. Vamos lá. É. O canhão eu errei. O estilingue. O estilingue pega bem de longe cara. Impressionante. Acho que só mais um soco e eu derroto. Pronto. Já derrotei. Recuperei até a maestria que eu tinha perdido. Ganhei só três levels. Tá. Eu posso agora derrotar o do Flamingo mano. Fala sério. Se o Luffy derrotasse o do Flamingo. Vocês acham que ele não usaria o casaco dele. Mas eu estou falando isso. Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir esse casaco mano. Eu não tenho essa sorte. Mas ó. Se eu conseguir. Por algum obsequio do destino. O casaco. De primeira. Eu vou usar. Eu vou usar só porque eu consegui de primeira. Mas tem que ser de primeira. Se eu conseguir tipo agora. Pegar o casaco. Eu uso. Senão eu não vou usar não. Esse é o combinado. Comigo mesmo. Ai não. Não. Eu vou usar meus 18 status aqui. Vou usar tudo. Nossa. Deveria ter colocado um pouco ali na. Na energia né. Pelo menos tem um pouquinho mais de energia. Mas então tá. Vamos lá. Deixa eu ativar o Haki. Beleza. Beleza. Agora é só usar o Corro. Nossa. Ele me ataca enquanto eu. Ué. Doflamingo. Vai. Doflamingo. Boa mano. Deixa eu ver quantos levels eu consegui. Nossa. Ele me deu 5 levels. É XP pra caramba. Bom. Agora eu finalmente posso ir pro Coliseu. Na edição eu acabei descobrindo que o arquivo da gravação do Coliseu acabou corrompendo. Mas lá eu upei bastante e depois disso eu acabei indo pro vulcão. Então continue. O Coliseu já foi. Agora a gente tá indo diretamente pro vulcão. Que é a pior ilha pra você upar aqui no primeiro mundo. Ela é muito chata de você tá upando. Porque quando você tá com uma fruta no guia. Se o teu inimigo tiver com o haki do armamento. Ele vai te acertar. Então aqui na ilha do vulcão. Já começa a aparecer alguns NPCs que possuem o haki do armamento. Se vocês prestarem atenção. No soldado aqui tem alguns soldados que eles tem a espada tipo na cor preta. Que isso significa que eles tem o haki do armamento. Então eles acabam dando dano. Esse aqui por exemplo. A espada dele tá com a lâmina preta. Por quê? Porque ele tá com o haki do armamento. Mas como eu. Bonitão aqui. Lindão. Eu tô com a Gomu Gomu. Pra mim já não faz diferença. Então assim. Eu vou tomar dano de qualquer jeito. O negócio é que mano. Eu tô bem forte. E a Gomu Gomu tá me ajudando muito. Então provavelmente eu vou conseguir tirar isso daqui de letra. Sendo que também daqui a pouco eu consigo a minha transformação. A minha segunda marcha. Que aí as coisas vão definitivamente ficar melhor do meu lado. Mas né. Vamos ter um pouco de paciência. Que logo logo as coisas melhoram. Ó mano. Esse ataque dá muito dano velho. E conforme eu tô colocando mais pontos. Mais dano tá lançando. E eu acho que eu tô conseguindo pegar o ritmo de utilizar a fruta. Acredito que eu meio que entendi talvez como que funciona. As coisas então. Mano. Tá da hora. Eu tô gostando muito de usar a Gomu Gomu. Eu sinceramente como eu disse. Achei que seria bem mais difícil. Mas ela é uma fruta bem versátil pra você tá upando. Dá pra upar tipo com ela 100% tranquilo. Agora mano. Ganhei mais os levelzinho. E é só continuar aqui até a gente poder sair do vulcão. Aqui do vulcão eu vou ir atrás de derrotar esse almirante magma. Ele tá achando que ele é quem? Ele tá achando que ele é quem? Ele não é ninguém na fila do pão. Aqui é Joãozinho. Ó. Já toma. Já toma. Deixa eu... Ai. Nossa eu usei a habilidade errada. Nossa aí também eu... Eu propriamente cavei minha própria cova né. Ele vai cair ali. Já deixa eu... Puxar ele aqui. Mano. Essas habilidades pegam muito longe cara. Cara a Gomu Gomu é muito boa velho. Nossa. Não, não. Ai. Ai. Ai foi. Mano. Ah. Não tenho que reclamar né velho. Quando pega nos lugares bem apertado assim. Se não tiver com a câmera certinho esquece. Bom. Pelo menos já tô... De volta. Eu já vou soltar a habilidade. Nossa. Tomei. Nossa. Mas ai. Ai não foi bom não velho. Nossa. Nossa. Mas eu não entendi. Até saiu a habilidade mas né. Toma. Nossa. Foi muito rápido. Ele usou a habilidade dele ele voando. Ah. Mas a gente já derrotou. Bom. Ah. Nossa. Ganhei 3 levels. Muito bom isso. Bom. Pelo menos agora. Eu posso finalmente sair daqui. E ir lá pra ilha dos homens peixe. Porque. Cara. Ficar no vulcão. É extremamente horrível. Mas eu já tô level 378. Então eu poderia já ter saído daqui no 375. E ir lá pra debaixo do oceano. Que lá mano. Eu sinto que as coisas começam realmente a melhorar. Eu acho que as coisas ali ficam mais rápido. Porque aqui no vulcão. É extremamente complicado. Principalmente a localização. Donde ficam as missões. E também o resto das coisas. É. Não sei se eu posso considerar isso como a ilha. Até porque a gente foi pro fundo do oceano. Mas agora pelo menos eu tô num lugar bom e melhor. Provavelmente vou sair daqui por volta dos 475. Porque a partir de agora. A gente só meio que muda de ilha a cada 100 levels. Então eu tenho muito trabalho a fazer por aqui. Mas eu já fico mais tranquilo. Porque mexer aqui com os Fishman Warrior. Já é bem mais tranquilo do que mexer lá no vulcão. Porque olha. Vou dizer a verdade pra vocês. No vulcão mano. É só triste. Ah não. Não. Ah não. Começou. Não. Não. Aqui. Ah. E agora que eu lembrei. Tem essa barreira natural. E essa barreira natural é um problema. Porque se você tiver no lugar errado. E colocar. A mira no lugar errado. Você vai acabar fazendo igual eu fiz. E errando as habilidades. Bom. Mas a gente vai corrigindo e vai dar tudo certo. Só dar um ataque aqui que eu já derroto os dois. Eu nunca imaginei que eu diria isso. Mas cara. Como foi difícil aqui embaixo do oceano. Na ilha dos Fishman. Por que foi muito complicado? Porque cara. Deixa eu mostrar pra vocês. Enfrentar esses tritões aqui. Deu trabalho. Porque eles usam uma habilidade. E essa habilidade acabou atrapalhando muito aí gente. Ó. Vocês vão ver. Um hit deles já tira 300 de dano. Só que eles vão. Ó. Ele vai jogar ali. Daqui a pouco ele joga habilidade. Já quer ver? Joga habilidade meu filho. Joga habilidade. Não é jogar habilidade. Essa habilidade. Isso. Quando você agra três NPCs. Cara. É muito difícil. Porque você não consegue ter uma resposta pra aquilo. Então isso acaba se tornando muito complicado. E eu acabava morrendo diversas vezes. Mas agora eu vou tentar enfrentar o Lord Tritão. Pra poder sair daqui. Com chave de ouro. Né? É... E cara. Eu tô preocupado. Porque a minha vida tá muito baixa. Então pode ser que eu acabe me comprometendo. Aí. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Vamos embora. Ó. Já vou fazer o que? Já vou usar o estilingue. Mandar ele pra longe. Já vou usar o canhão. Errei. Tá. Desviei aqui. Ele grudou na parede. Ok. Estilingue pra mandar ele pra longe. Socão. Ele vai usar a habilidade. Deixa eu dar uns dash aqui. Beleza. Canhão. Ó. Ele já se transformou. Eu vou dar um TP pra longe. Nossa. O TP deu uma... Uma esbogadinha. Tá. Agora eu posso usar o esmagar tranquilo. Usar o estilingue. Mandar ele pra longe. Canhão. Beleza, moleque. Tá. Oxe. Deixa eu dar uns ataques básicos aqui. Tá. Agora complicou. Porque eu tô sem... Sem energia. Mesmo com muita energia. Mas pronto. Derrotado com sucesso. E agora eu posso ir pro nosso próximo lugar. Que é em Skypiea, né? Só que primeiro pra poder sair daqui. Eu preciso pegar o TP. E outra coisa que eu tava pensando em fazer agora. Pra poder dar uma ajudada. É pegar o haki da observação. Mas não sei se eu vou fazer isso agora. É... Até porque eu acho que a gente consegue fazer de uma forma rápida. Vai ser lá em Skypiea. Só que... É. Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é pegar o haki... Agora. Então primeiro eu só preciso ativar os quadrados aqui na Ilha dos Mamakos. Entrar na passagem secreta desse lugar que fica no meio da Ilha dos Mamakos. E pegar essa tocha. Entrar nessa casa que tá meio submersa pela areia. Pegar sua tocha na mão. E queimar toda essa porta. Aqui dentro você vai pegar o cálice. Que tá vazio. Na Ilha de Gelo você vai entrar dentro dessa caverna. Vai pegar o seu cálice. E vai pegar água nessa goteira que tá caindo aqui dessa pedra de gelo. Quando você encher ele vai ficar aqui com a água. E aqui na Ilha do Gelo. Dentro dessa casa do lado de onde vêm as espadas. Você vai encontrar o Sikman. Então você vai entregar esse copo de água pra ele. E ele vai pedir pra que você fale com o filho dele. O filho dele fica aqui na Ilha dos Piratas. Então você vai simplesmente conversar com ele. É o Rickman. E depois disso ele vai falar que a carteira dele foi roubada. E que você precisa ir atrás do bandido. O bandido ele tá nessa ilha aqui ó. Que fica atrás da própria ilha. Então você precisa ir lá. Pra poder derrotar esse bandido. E ele pagar por você ter ajudado o pai dele. E aqui você vai precisar derrotar o bandido. Que no caso roubou a carteira dele. E isso mano é muito simples. Basta você arrebentar ele. E pronto. Agora a gente pode ir lá falar com o Rick de novo. E como recompensa por você ter pegado a carteira de volta. E ter ajudado o pai dele. Ele vai te dar essa relíquia. Essa relíquia na verdade é uma chave. Que ela dá acesso a esse lugar na ilha dos Mamakos. É só você chegar perto. E aqui dentro vai tá o Shanks. E você derrotando o Shanks. Você vai poder conseguir aí o seu haki. Dar a observação. Eu só preciso conseguir dar o meu máximo aqui contra ele. E tomar cuidado porque ele é forte. Toma. Toma. Ih, não vai me acertar não hein Shanksinho. Acho que você foi solado. Nisso ele vai me dar o sabre. Olha que louco mano. Já imaginou o Luffy com a espada do Soap? Não, do Shanks. O sabre ó. Caramba. Acho que seria uma das realizações do Luffy aí. E aqui no Skypie V2. Na parte de cima. Perto do streaming. Você vai subir aqui a muralha. E aqui vai tá o Soap. Ele vai ser o que vai vender o haki da observação pra mim. E você só vai poder comprar depois de ter feito a missão. Ele custa 750 mil. E agora eu já tenho o haki da observação. Que é mais uma das habilidades que o Luffy possui. Mas agora vamos voltar pra nossa realidade. Porque o próximo local de Upá é aqui no Skypie V1. Ainda não é o Skypie V2 né. Porque a gente ainda precisa subir. Mas a gente já consegue enfrentar os Guardiões Divinos né. E agora aqui já fica também mais de boa. Eles não tem habilidade. Então tá mais sossegado. E também agora eu posso usar o haki da observação. Que vai fazer com que eu esquive de pelo menos um ataque. Então já vai me ajudar muito. Eles chegaram muito perto. Mas como eu tô de Gomu Gomu. E tô muito forte. Tá bem tranquilo. Porque eu tô com bastante level na Gomu Gomu. E agora meu filho. É aqui. E depois. A última ilha. Eu já tô enfrentando o Asper aqui. Acabei de morrer pra ele. Mas eu morri porque eu me deparei que eu já tenho isso daqui. Rapaziada. Segunda forma. Ativar. Então ó. Já toma. Já toma. Que agora o negócio é diferente. Já não é mais do jeito que tu pensa não. Viu o Asper. Aqui agora o negócio é diferente. Já toma um soco. Mano parece um tiro velho. Olha isso mano. Que isso cara. É outra fruta maluco mano. Isso aqui é um canhão velho. Você tá doido mano. A segunda forma. A segunda marcha quero dizer. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Mano é um tiro velho. Olha. Meu amigo. Isso daqui é perigoso demais mano. E as habilidades mudam. O esmagar já vira assim. O correr ó. Mano. R$175. R$179 por. Olha isso. Dura bem mais. O canhão mano. Meu Deus. R$1500. E ó. Só pra vocês terem uma noção. Ó. Nem chega a mil. O Gomo Gomo no pistol. Que tipo. É o ataque mais normal do Luffy. Então assim. É. Ó. O esmagar. O. Eu vou ver o correr né. Ó. O correr dá. Nossa mano. Dá muito mais dano. A transformação dá muito mais dano. Olha. Eu já tinha derrotado antes. Não. 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 Aqui é gear 4 velho. Gear 4 não. Calma aí. Calma aí. Aqui é gear. Segunda marcha. Calma. 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 Calma que a gente tá muito empolgado. O negócio é da hora. Mas calma aí ó. Vamos olha isso aqui. Aí é só usar um correr ó. Cara. Duas habilidades a gente leva os caras. Meu Deus mano. Isso aqui é muito roubado. Meus códigos de dobro de XP estão acabando. Só que a minha coragem aqui não. Então ó. Já cheguei aqui pra tentar derrotar o Enel. E eu acho que com o XP que eu vou ganhar derrotando o Enel. É muito provável que eu... Ai. Machucou. Que eu consiga. É... O nível de XP suficiente pra ir pro próximo mundo. Então ó. Já vamos aqui. Fazer lá maldade com ele. Vamos lá. Nossa. Que melda mano. Na hora que ele atacou. Eu acabei... Ah. Sai? Aí? Aí é tristeza. Bom. Muito provável que eu não chegue. Também até eu chegar lá e eu já perdi toda a minha energia. Então não sei o que eu vou fazer. Eu consigo usar um TP? Consigo. Vou tentar usar o estilingue. Ah. Ainda nem pegou. É. Eu vou chegar lá sem energia. Mano. Que tristeza cara. Ele acabou usando o negócio na hora que não era pra usar. E o meu haki do armamento não pôr nada. Então já vamos aqui. Peguei ele lá pra longe. Ó. Ele vai usar alguma coisa? Eu vou desviar. Vou desviar porque eu tô sem energia? Então vamos lá. Aqui ó. Já uso correr. Ai. Eu não me transformei. Nossa. Aí eu me lasquei. Pera. Eu vou ter que... Nossa. Eu preciso de 100 de energia pra me transformar. Tá. Me transformei e deu tempo. Beleza. Ok. Usei o esmagar. Canhão. Nossa. Aí é triste mano. Eu usei a habilidade e eu tomei o dano. Tá. Ele vai jogar alguma coisa ainda. Tá. Jogou. Vamos ao correr. Nossa. E eu tenho que ver. Ai. Tá. Beleza. Consegui esquivar. Vou ter que usar uns ataques básicos. Porque eu não vou... Tá. Ele usou o negócio. Canhão. Tá. Eu acho que eu tenho energia suficiente pra derrotar. Ele. Agora é só usar o... O estilingue. E foi. Não. Não foi? Ah. Agora foi. Enel. Bye-bye. E... Ah. Eu achava que a fonte era level 600. Mas é 625. Agora sim. Level 625. Eu já posso partir aqui pra fonte. Que é o último lugar que a gente vai ficar antes de pegar o nosso level 700, né? É... Aqui é a última ilha do primeiro mundo. Então eu tô bem empolgado. E eu não sei muito bem como é que a gente vai ficar por aqui. Porque aqui já começa a ficar um pouco mais complicada as situações. Os personagens aqui, eles têm habilidades também, né? Então assim, acaba prejudicando bastante gente. E eu não consigo agrar muito de uma vez só. Porque eles têm essas divisórias entre eles. Mas eu dou muito dano. E isso é muito bom. Eu consigo derrotar eles com duas habilidades apenas, né? Então tem... Tem... Eu acho que eu vou conseguir juntar de dois em dois. Igual eu tô fazendo aqui. Uso duas habilidades. E eu tenho que tomar cuidado. Pra não ficar mandando eles pra muito longe. Porque se eu mandar eles pra muito longe. É... Eu vou ficar perdendo tempo. E o meu objetivo não é perder tempo. E aí tem esse outro separado aqui. Que daí nele eu posso usar habilidades, por exemplo, como canhão. Eu posso usar o estilingue também. Que é uma habilidade que pega apenas um. Nossa, mas o estilingue deu pouco dano. Também, né? O F é locomover. Então dois canhões a gente já leva aqui de boa demais. Não, se eu ficar assim, mano. Vai tá de boa, né? Eu só preciso ver como é que vai ser aqui mesmo no... Ó, eu também tenho correr. Porque correr dá bastante dano. Eu só não consigo juntar ali, né? Eu posso ficar em só um lugar. Tipo, derroto um. Aí vou ali. Derroto os outros. Ah, esse daqui eu já vou pegar. Já vou concluir a missão. Então pra mim não tem problema nenhum. Acho que essa vai ser a tática. Só não sei se depois eu vou derrotar os próximos que tem aqui. Bom, isso a gente vai descobrir junto. E vamos lá, mano. Vamos lá. Porque agora faltam apenas dois levels pra mim conseguir completar esse objetivo. E liberar o, vamos dizer assim, o passaporte para o novo mundo aqui no Bloxfruits. O segundo mar. O mar maravilhoso. Que, cara, quando você chega em Bloxfruits é uma das coisas que você mais quer. Novos desafios. Novo tudo. Então vamos lá. Vou começar aqui, ó. A dar umas porradas no Frank. Já vou usar o Stiling aqui também. Já tome ele. E eu tenho que usar o correr. Que é o meu ataque mais forte aí, ó. E eu já posso usar os outros. Nossa, mano. Ele tá de wallhack. Vocês viram onde ele foi me buscar? Ah, errou. Toma. Ele vai usar o pum dele, mano. Ele vai usar o pum. Já, já. Já, já. Tá, não usou. Então a gente faz assim, ó. Não, faltou energia. Joga o canhão pra jogar pra longe. Caramba, eu não vi minha energia. Eu foquei só em upar em fruta. Porque eu achei que seria melhor. Porque a minha fruta, mano. Tá dando muito dano. Tipo, isso é uma das... Nossa, eu ainda acertei. Isso é uma das coisas que eu tenho que dizer. Que, cara. A borracha tá dando muito dano, véi. Não dá nem pra entender. E conseguimos pegar. E eu peguei os óculos maneiros. Mano, esse item tem uma probabilidade muito pequena. De 3%. E eu peguei de primeira. What, velho? Ó o Luffy. Tá meio errado na minha cara. Mas conseguimos, mano. Atualmente, esses são os meus status. Porque eu sei que pessoas vão perguntar. E, mano. Level 700 com o Luffy de Gomo Gomo. A gente conseguiu algumas coisas. Como a gente pegou o haki do armamento. Que eu não consegui upar nada. Porque eu não sei se a gente não utilizou. Porque você não contou com a fruta, né? Temos o haki da observação. Que tá com 3 esquivas. Assim, tá bem fraco. Mas a gente provavelmente consegue melhorar muito ainda. Mas estamos com 283 de maestria na borracha. Eu basicamente consegui desbloquear tudo de maestria. Não usei todos os códigos de dobro de XP. E muita gente vai me perguntar o total de horas que eu gastei nisso daqui. E foram 10 horas. Obviamente não foi tudo seguido. Porque eu tenho compromissos, né? Outras coisas a fazer. Mas, né? Eu consegui fazer um período, tipo, de um dia pro outro, né? Tipo, eu levei dois dias pra poder tá fazendo isso. Mas o total de gameplay foram 10 horas. Afinal, a Gomo Gomo era algo meio complicado. Porque, tipo assim, eu vou mostrar pra vocês uma das coisas que, tipo, por exemplo, complicava na hora de upar. Agora que eu tô mais forte, ok. Mas antes, tipo, ó, eu tinha que bater no inimigo. Chegar, juntar no outro inimigo. Agora que eu tenho as habilidades, é mais fácil. Então, aqui, ó, eu dava um ataque. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, foi muito longe. Usava um ataque. Aí eu vinha nesse outro aqui. Ou eu usava correr no outro ali. Mano, correr basicamente mata eles sozinhos, entendeu? Então, tipo assim, ou eu usava o correr aqui, fazia o contrário. Enfim, era mais ou menos essa artimanha que eu tava utilizando pra poder upar. Confesso que eu gostei muito. Foi uma experiência bem diferente que eu não esperava. Então, assim, ó, juntava os dois aqui. Usava o correr, né? Ó, pronto. Usava o correr aqui. Aí eu vinha aqui pro lado. Dava um hit. Aí eu dava um canhão. E o esmagar. Pronto, rapidão. Ah, mano, olha o dano que essa fruta dá. Tá, tipo, absurdamente absurdo. Mas, agora, se vocês quiserem que o Monkey D. Luffy vá pro próximo mundo. O pá dos 700 ao 1400, 1500, não sei exatamente. Comentem aí embaixo que eu posso fazer a parte 2 e a continuação disso. Mas é isso, tropa. Tamo junto. Deixa o like. Tchau. Tchau.